Explosões e tiros foram registrados nesta sexta-feira em um bairro do norte da capital ucraniana, Kiev. Os moradores de Obolonsk correram para buscar proteção quando ouviram as explosões. Tropas russas intensificaram nas últimas horas a ofensiva contra a capital, onde vários mísseis caíram durante a madrugada. A Rússia garante não mirar alvos civis, mas o presidente ucraniano afirmou que isso não é verdade. Eles dizem que civis não são um alvo, mas isso é outra mentira deles. Na realidade, eles não diferem às áreas em que operam. Aos cidadãos da Federação Rússia que estão protestando, nós os vemos, e isso significa que vocês nos ouviram. Isso significa que vocês começaram a acreditar em nós, lutem por nós, contra a guerra. No segundo dia da invasão russa, os combates estão cada vez mais intensos nas proximidades da capital. As tropas ucranianas informaram que enfrentam unidades de blindados russos nas localidades de Dhymeri e Vankiv, situadas a 40 e 60 quilômetros ao norte de Kiev, respectivamente. O Ministério da Defesa ucraniano pediu que os civis informem sobre movimentos inimigos, façam coquetéis molotov e neutralizem os ocupantes. Alguém. Tchau, tchau. Obrigado.